E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Mais uma dica, hein? Da Nubank, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, de tanto colocar as postagens aqui no meu canal sobre a Nubank, né? Pedindo como que eu faço pra aumentar o meu limite, né? Eu nunca fiz pedido de aumento da Nubank. Ela aumentou sozinho, né? Eu comecei com R$2.000, foi pra R$5.000. Chegou agora da minha vez de pedir o aumento do limite, né? Vamos ver se funciona, porque eu vi o pessoal comentando como é que faz. Eles devem ter feito esse pedido, mas não sei por que não aumentou, né? Então vamos fazer o teste. Chegou a minha vez, vamos ver se vai ter um aumento real mesmo, né? Vamos lá? Ajustar o limite. Pedir o aumento de limite. Meu limite atual é R$5.100. Vamos lá pedir o aumento de limite. Vamos ver se vai ser atendido o meu pedido de aumento, hein? Vamos lá? Pedir o aumento. Motivo do pedido. Viagem. Quero fazer uma compra específica. Meu limite é incompatível com a minha renda. Quero gastar mais. Gastos pontuais não previsíveis. Outros. Vou fazer uma compra específica do pedido. Não conseguimos aumentar seu limite. É, realmente esse aumento de limite aqui não foi concedido pra mim, né? Paciência, né? É isso aí, pessoal. Por isso que todo mundo tá pedindo conselho como fato pra aumentar o limite. Eu não sabia que era isso, né? Você vai lá pedir a solicitação e não é aprovado de imediato. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? Eu sou Nui, hein? Eu sou Nui, hein? Fui.